Muitos irmãos, estamos aguardando alguns irmãos chegarem já para nós começarmos esta live. Hoje Deus nos deu o melhor. Já estamos hoje conectados pelo Instagram e também pelo Facebook. Que Deus possa abençoar a tua vida. Que Deus possa te abençoar hoje aqui. Temos aí uma palavra neste momento a todos os nossos irmãos. Aqueles que estão nos seguindo aí pelo Instagram e aqueles que estão nos seguindo aí pelo Facebook. Que Deus possa abençoar a tua vida. Já estamos aqui aguardando alguns irmãos chegarem, né Pastor Alenio? Glória a Deus. Dentro de alguns minutos o Pastor Alenio também está trazendo uma palavra aqui a tua vida, ao teu coração. Deus tem o melhor para você hoje aqui. Estamos aí com o coração alegre. Estamos aqui com o coração feliz de poder trazer uma palavra ao teu coração hoje aqui. Deus sempre tem o melhor para esta geração. Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. E muitos irmãos já estão chegando conosco. E é uma alegria ter vocês aqui conosco. Os irmãos aqui. Temos irmãos já do Amapá. Irmãos aqui de São Miguel do Iguaçu. Irmãos lá de Sarandi. Irmãos lá de Macapá. Irmãos lá do Suliname. Irmãos do Japão. Irmãos de Portugal. É uma alegria receber todos os nossos irmãos aqui da nossa igreja. Os nossos membros, né? As nossas ovelhas que estão já entrando aí através do Facebook. Que Deus possa abençoar a tua vida hoje nesses momentos que vamos estar juntos. Deus sempre tem o melhor para cada um de nós. E a Bíblia diz, né? A Bíblia sempre diz o melhor. E eu sei que Deus tem o melhor para você nesta noite. Dá uma saudação aí também, pastora Helena. Cumprimentando os nossos internautas nesta noite. Que vão nos acompanhar, né? Por esta uma hora de culto online. De culto lá no seu lar, na sua casa. E eu sei que Deus vai fazer o melhor para a tua vida. E a cada dia, louvando e glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. A paz aos irmãos queridos. A paz do Senhor. Que abençoe a presença de Jesus e seja com todos. Nós louvamos a cada um. Lá no Instagram. Gostaria que o Gabriel desse uma assistência para nós no Instagram. Que a gente estamos cumprimentando a todos com carinho. Que sejam recebidos aqui. Que esse momento de culto e louvor. Estamos aqui, cultuando a Deus nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. O Instagram também acompanhando a pastora Helena. Nós também estamos chegando aqui no índice do pastor. Para falar com vocês, meus amados. Assim acontece, né? Coisas ao vivo é assim mesmo. Assim que Deus faz. Porque nós estamos aqui para fazer o melhor para vocês. Como não podemos estar no nosso templo, cultuando a Deus com os irmãos. Mas arrumamos esse cantinho. Para que a gente possa ter esse acesso. Esse amor um cargo com o outro. Que é o que Deus nos preparou. Nos organizou. Para que a gente possa estar juntos. Que Deus abençoe a cada um. Que estamos aqui. Trabalhando e fazendo o melhor para Jesus. Isso aqui eu proposto. Para que você se encha de alegria. Se encha de amor. Para que Deus possa te abençoar. Você e a sua família nesse momento. Estamos em casa sim. Mas a nossa casa se torna um lar. E eu acho que chegou o momento agora. Se não existia mais culto no lar. Agora sim Deus preparou para os cristãos. E aqueles também com a sua família. Fazer o seu culto no lar. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de orar com a sua família. Não deixe de jejuar. Agora é o momento. Aquele que dizia que não tinha tempo de fazer culto no lar. Jesus disse assim. Agora chegou um tempo. Em que você tem que fazer o culto no lar com a sua família. Orar à mesa. Orar no café da manhã. Orar com a sua família. Orar com os seus filhos. E ensinar um pouquinho da palavra de Deus. Só falando. Quando eu era pequena. Minha mãe sempre relatava relatos da Bíblia para mim. E por isso que eu quis conhecer a Jesus. Quando ela contava sobre Jesus na Bíblia. Eu falei. Quem é esse Jesus? Eu quero conhecer. E eu fui atrás. Queria conhecer Jesus. E eu conhecia esse Jesus. Não é, pastor Lidá? Maravilha, pastor Lidá. É dessa forma que nós vamos hoje. Interagindo com todos vocês. Nem aqui através do Instagram. E através também do Facebook. A Bíblia nos diz. E antes nós vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. E eu queria que você pegasse a tua Bíblia. Eu tenho um salmo que eu gosto muito. Que é o salmo de número 27. O salmo 27 fala muito comigo. E quando eu cheguei a São Miguel do Iguaçu. Foi o salmo que Deus me deu. Para mim estar à frente desta obra. A Bíblia diz bem clara no salmo de número 27. Quando eu olho para essa palavra. Olho para a Bíblia Sagrada e vejo aqui. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim. Para comerem a minha carne. Tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se levantasse contra mim. Eu nele confiaria. E o meu coração não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim. Eu nele confiaria. Por isso, a palavra do Senhor diz bem clara. O Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha salvação. A quem temerei? Então, meu irmão, levante a tua cabeça. O mundo está empalvoroso. Está aí apavorado. Está aí um caos em todas as cidades do mundo. Mas eu quero dizer que quem tem Deus crer na libertação do Brasil, do mundo. E de todas as coisas que estamos falando neste dia, nesta hora. E para a minha vida e para a tua vida. Deus sempre está à frente para nos abençoar. Nós vamos orar neste momento. Para que Deus possa abençoar a tua vida. E vamos iniciar este culto no lar. Na tua casa. E eu queria que você neste momento, abaixasse a tua cabeça. Ou levantasse a tua cabeça. Ou, né, da maneira que você queira. Se você quiser curvar a sua cabeça, você pode. Se você quiser levantar para o céu e reclamar ao Senhor, você pode. Faça conforme o teu coração está tocando a tua vida para que você possa ser abençoado. Que Deus possa te abençoar grandemente a cada dia. E eu creio que Ele sempre tem o melhor para a tua vida. Amantíssimo e eterno Deus. Neste momento, Senhor Deus, nós queremos iniciar este culto online. O culto na casa dos teus filhos que vão nos ouvir. Nesta uma hora que vamos, Senhor Deus, ministrar a tua palavra através da internet. Senhor, muitas pessoas se prepararam neste momento, na sua casa, para ouvir uma palavra do céu, o seu coração. Usa nesta noite, Senhor, para trazermos o melhor. Para trazermos, Senhor, uma palavra de esperança, uma palavra de graça, de poder e de autoridade. E eu creio, Senhor, no teu poder e na tua graça. Que tudo está nas tuas mãos. Porque só tu, Senhor, tem o poder, a glória e a majestade, Senhor. Para abençoar as famílias, para abençoar as vidas. Por isso, Senhor, eu clamo a ti. E peço, Senhor Deus, livra-nos de todo o mal. Livra-nos de toda a peste perniciosa. Guarda-nos, cobre com o nosso, com o teu sangue. E asparja o teu sangue e a tua graça sobre as nossas vidas. Para que seremos protegidos, Senhor, pelo teu poder e pela tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Neste momento, eu queria cantar o hino de número 225 da nossa árvore cristã. Eu queria pedir ao Gabriel para dar uma pausa na música, no fundo musical. E nós vamos cantar com você aí na tua casa. Se você tiver aí mais um telefone para filmar você cantando, depois de você mandar um WhatsApp para nós, pelo menos aí três minutos, e você louvando, adorando com a tua família. Grave, compartilhe essa live com os seus amigos. Compartilhe com a tua família, com os seus familiares. Que Deus possa te abençoar grandemente em tudo. E eu sei que Deus vai te abençoar em todas as tuas necessidades. Arva cristã, o hino de número 225 é o hino que vamos cantar nesta noite. Ser valente. Na batalha contra o mal, ser valente. Segue em marcha triunfão, ser valente. Olha o alvo que é Jesus, que a vitória te conduz. Oh, não deixes tua cruz. Ser valente. Ser valente. Elejando por Jesus. Ser valente. Nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor. Com o idômito valor. Cheio do consolador. Ser valente. Se o maligno te enfrentar. Ser valente. Lutarás sem recuar. Ser valente. Seja aqui ou onde for. És cuidado do Senhor. Mostrará o teu valor. Ser valente. Ser valente. Elejando por Jesus. Ser valente. Nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor. Com o idômito valor. Cheio do consolador. Ser valente. Com altruísmo e com poder. Ser valente. Sempre o maltrão ao vencer. Ser valente. Aos caídos em redor. Manifesta-lhes o amor. E serás um vencedor. Ser valente. Ser valente. Elejando por Jesus. Ser valente. Nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor. Com o idômito valor. Cheio do consolador. Ser valente. O evangelho a proclamar. Ser valente. No Brasil em terra e o mar. Ser valente. Tua vida enobrecer. Sempre com Jesus viver. E ele também vencer. Ser valente. Ser valente. Pelejando por Jesus. Ser valente. Nunca rejeitando a cruz. Firme sempre no amor. Com o idômito valor. Cheio do consolador. Ser valente. Aleluia. Pastor Helena. Fala aí alto. Para todo mundo escutar. Ser valente. Vamos ser valente. Porque precisamos nesse momento sim. Ser valente. Corajosos. Porque Deus tem que nos colocar nessa batalha. Para enfrentar essa situação. Mas vamos enfrentar. Encorajando. Sendo fortes. Sendo valentes na presença do Senhor. É isso que Jesus quer que sejamos. Povo de Deus. Aqueles que precisam. Vamos estar orando aí. Buscando a presença de Deus. Para aqueles que sejam doentes. Vamos clamar. Vamos orar. Para que Deus dê o socorro. O mais presente possível. Para que a nossa nação seja cobrida com o teu sangue. Seja coberto. Pela sua presença. Pela sua graça. E que neste momento. Todo mundo possa sentir o temor. E o amor de Deus. Para as suas vidas. Quando olhamos para a Arpa Cristã. Eu tenho aqui um dos maiores versos. Falado por um dos grandes escritores. Um dos maiores missionários do mundo. E ele deixou um hino na Arpa Cristã. De número 597. Graças a Deus. Ele estava. Já com a idade muito avançada. Estava velhinho. Tinha feito tudo por Deus nesta terra. E quando olhamos para Deus. E vemos que Deus é tão grande. Tão precioso para nós. E este missionário escreve este hino. Graças dou por esta vida. Pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro. E por tudo que passou. Pelas bênçãos derramadas. Pela dor. Pela pressão. Pela graça revelada. Graças dou pelo perdão. Sabe aonde ele estava? Ele não estava correndo do coronavírus. Ele não estava correndo da AIDS. Ele não estava correndo das pestes perenciosas que estamos enfrentando. Né? Da peste suína. E ele não estava correndo de nada disso. Ele simplesmente chegou ao fim da vida. Com mais de 80 anos. Em hospital nos Estados Unidos. Ele começa a escrever estes versos. E pega uma enfermeira para escrever. Ele sabia que Jesus estava vindo buscar. Ele estava pronto. Ele estava preparado. Ele estava ali naquele leite de hospital. Sabendo que a sua hora chegou. E ele estava feliz e alegre. Ele sabia que ele estava pronto para ir morar com o Senhor. Hoje nós estamos enfrentando a maior peste dos últimos tempos para todos os brasileiros. E para todos os humanos do mundo. Todas as pessoas que estão apavoradas. E estão aí preocupadas. O que vai acontecer. O que vamos fazer. Com tudo o que está acontecendo no mundo. Então nós vemos aí que Deus prepara algo especial para a sua família. A unidade da família no mundo. Todas as nossas vidas estão reunidas no seu lar. Todos os filhos com o seu pai. Todos os filhos estão aí juntos. Fazendo algo especial. E eu creio que Deus tem o melhor para nós. E ele continua escrevendo. Graças pelo azul celeste. Pelas nuvens que há também. Pelas rosas do caminho. Por espinhos que ela tem. Pela escuridão da noite. Pela estrela que brilhou. Pela prece respondida. Pelo sonho que falhou. Muitas vezes nós vemos muitos sonhos. Enfrentamos muitos espinhos. Mas não agradecemos nem pelos espinhos. Nem pelas pancarnas. Nem pelas coisas difíceis dessa vida. O dia que assumi uma igreja. Como pastor presidente. Meu pai me liga e me pergunta. Meu filho tudo bem com você? Eu falei. Eu estou apavorado. Eu estou preocupado. É uma responsabilidade muito grande. E ele me pergunta. Você já descobriu quem é o Judas? E eu falei para ele. O senhor não está falando sério comigo não. O senhor está brincando comigo. Não é possível que o senhor me liga hoje. E pergunta para mim. Se eu já sei quem é o Judas. Ele falou sim meu filho. Quando você descobrir que toda igreja tem Judas. Todas as pessoas tem um Judas na vida. O Judas vai fazer você orar. O Judas vai fazer você se consagrar. O Judas vai fazer você levantar de madrugada. O Judas vai fazer você estudar bem mais. O Judas vai fazer você levantar de manhã para orar. Se consagrar. Jejuar. Porque você vai se preocupar muito mais ainda. O próprio Jesus teve o Judas. Que o rendeu. Que o traiu. E se enforcou. E morreu. Todo ministro. Todo pastor. Toda igreja. Nós temos as nossas dificuldades. Nós. Que nem o pastor quer ter Judas na sua igreja. Mas temos as adversidades dessa vida. E essas adversidades dessa vida. Faz com que nós refletimos. Faz com que nós oramos. Faz com que nós buscamos. Que nós jejuamos. E as vezes não é fácil. Não é fácil. Mas Deus sempre tem estado conosco. Nos ajudado a vencer. Nos ajudado a caminhar. Nos dado saúde. Ontem eu estava bastante afônico. Na minha voz. Hoje já estou melhor. Porque você orou comigo. Porque você me abençoou. Hoje eu já consegui fazer uma visita. E precisávamos fazer. E tomamos um café. Abençoado. E Deus nos abençoou neste dia. Amanhã eu sei que muitas pessoas vão esperar este momento. Para termos um culto abençoado. Hoje nós estamos aqui com a pastora Lennon. Para trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Mas eu queria terminar com este verso. Que este grande missionário escreveu. Pela cruz e o sofrimento. E por toda aprovação. Pelo amor que é sem medida. Pela paz no coração. Pela lágrima vertida. Pelo alívio que é sem par. Pelo dom da eterna vida. Sempre graças. E ele entra cantando. Graças do amor que é sem par. 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 E os que elas têm pela escuridão da noite Pela estrela que brilhou Pela prece respondida Pelo sonho que falhou Pela cru e o sofrimento E por toda aprovação Pelo amor que é sem medida Pela paz no coração Pela lágrima vertida Pelo alívio que é sem par Pelo dor da eterna vida Sempre graças em vida E quando terminou de cantar esta canção Os médicos estavam à volta dele E ele para os anjos vieram me buscar E foi morar com o Senhor E nós que estamos aqui Podemos agradecer pelo dia Podemos agradecer pela rosa Que desabrochou hoje Hoje eu vi a minha esposa Batendo foto das suas flores Colocando no Instagram A alegria e a felicidade De ver as flores desabrochar As flores se abrirem A alegria dela cuidando das flores Com tanto carinho Ali podando algumas Trocando a terra de outras Até eu fui arrumar a terra No fundo do quintal Mas tudo isso faz parte De uma coisa boa Que Deus tem para as nossas vidas Neste momento Pastora Helena dando uma palavra Aos nossos corações E que Deus possa retribuir bênção Na tua vida E eu sei que Deus tem uma palavra Através dela E depois nós voltaremos Com uma palavra de Deus Ao teu coração Pastora Helena Uma palavra neste momento Glória a Deus Neste momento eu peço para vocês Compartilhem com seus amigos Vamos compartilhando aí No Instagram No Facebook Vamos avisando o povo de Deus Para que todos possam entrar Cultuar a Deus neste momento Para um pouquinho Dê um tempinho Neste momento agora Para que você possa Estar na presença de Jesus Possa estar falando com Deus Adorando ao Senhor Louvando a Deus pela vida Pela família Pelo privilégio De ter a sua casa Pelo privilégio De ter a sua vida ainda E quando temos vida Temos esperança E é isso que o Senhor quer Que você seja grato Pelo que Deus já fez Na tua vida O que Deus tem feito Vai fazer ainda muito mais Porque Deus é muito bom Para todos E eu sou grata a Deus Muito feliz mesmo E eu aquela hora Recordando a minha mãe Que falava sobre Jesus Que falava sobre Jesus Para mim quando eu era pequena Como faz a diferença Realmente nós Ensiná-los Nossos filhos Acerca de Cristo Apresentar a Jesus Para eles Para que eles possam conhecer Ouvir Falar de Jesus E possa ter o interesse De um dia Abraçar esse Deus Tão poderoso Esse Deus que transforma Esse Deus que cura Esse Deus que nos liberta Que é tão bom Quando temos a presença Dele Falar em presença Eu quero falar para vocês Sobre uma misteriosa Fragança Nessa noite Qual é a fragrância Que você está usando hoje Vamos ver qual é Sua fragrância Sobre essa misteriosa Fragança Eu quero falar Sobre hoje Sobre Jesus Que é exatamente isso Que talvez Você possa nesse momento Onde você trabalhou Na sua igreja Algum lugar que você foi A tua família Talvez você esteja Em algum lugar E alguém chega E de repente Você sente aquele cheiro E da recordação Na sua memória Diz Eu conheço esse cheiro Eu sei que é alguém Que eu me sinto Tão acolhida Quando eu sinto esse cheiro Que esse cheiro Cheira da tua amiga Do teu amigo Do seu parente Seja de quem for Da mamãe Do papai Que você recorda Esse cheiro Que faz tão bem Para você Então qual é Sua fragrância hoje? Qual é o perfume Que você quer usar? E falando sobre isso A gente sabe Que quando esse perfume Chega ao nosso encontro Nós temos um cheiro Suave na presença Do Senhor Isso é muito importante Esse cheiro Que Deus nos coloca Dentro de nós E esse cheiro Não pode ser vendido Engarrafado Em lugar nenhum E também você não encontra Na loja de cosméticos De maneira alguma Esse perfume Esse perfume Vem exatamente De Cristo Ele que nos enche Com esse perfume E eu quero que você Seja nesse momento Qual é o perfume Que você está levando hoje? O perfume do amor Ou o perfume do ódio? O perfume da fé Ou da desconfiança? O perfume da certeza Que tudo vai dar bem Ou da incerteza? Qual é o perfume Que você está levando hoje? O perfume da alegria Ou o perfume da tristeza? Qual é essa fragrância Que Deus colocou você? A essência de Cristo Está dentro de você? Deixa Ele entrar Transformar Que quando você chegar A uma pessoa diz E ser tão diferente Essa pessoa Que acabou de entrar aqui Por que será? É porque você tem A fragrância de Cristo E isso é muito importante A gente ter essa fragrância Nos alegra No nosso coração E quando a gente aceita Jesus Tudo se transforma Nossa vida se transforma Nossa mente muda A nossa maneira de falar Nossa maneira de agir Nosso comportamento Tudo se transforma Porque Jesus entra E faz a morada E eu creio E nós estamos aqui Nessa noite Agradecendo a Deus A louvando a Deus Porque um dia Cada um de nós Ele se encontra com Jesus Aceitou esse Cristo tão bom Que entrou na nossa vida E a gente é diferente mesmo Porque nós temos essa fragrância E que possamos levar A fragrância de fé De amor E de esperança É o que nós precisamos ter De encontro em nossas vidas Não desistimos E nem entramos em pânico Com as situações Os relatos que vem falando Essas coisas que vem enchendo A nossa mente Mas vamos encher a nossa mente Nesses dias que temos Que ficar em casa Adorando ao Senhor Sendo grato pela vida Sendo grato pela família E que você tenha A essência de Cristo Junto com você E com a sua família E que você possa Deixar um legado Quer dizer Eu transformei a minha família Eu mostrei a alma de Jesus Que um dia entrou em mim E eu posso exalar esse perfume Essa essência pode estar no ar E nós louvamos a Deus E eu sou grata a Deus Por ter encontrado Essa essência Entrou dentro de mim E me mudou Todos os dias Estão me mudando E eu sou grata a Deus E eu agradeço muito ao Senhor E eu quero que você também Que um dia que você chegue A algum lugar Que alguém diga Nossa Aqui tem uma essência Aqui tem uma essência diferente E essa essência É a essência de Cristo Na nossa vida Compartilhe com seus amigos Avise aí Que nós estamos Cultuando a Deus Nesse momento Estamos fazendo culto Em casa Não podemos estar no tempo Mas podemos estar aqui Levando até vocês A mensagem de Cristo Para nos adorar Juntos Refletir Que há um Deus poderoso Acima de qualquer coisa Há um Deus Que transforma realmente Aquele Deus Que muda Todas as circunstâncias E situações E estamos grata a Deus Por tudo E nós queremos agradecer Que a gente já fazia oração ainda Pastor Nós temos que fazer oração Nós temos que manter Esse ciclo de oração Segunda-feira não teremos a live Amanhã teremos também a live À 19h30 É isso pastor? À 19h30 A live amanhã Também teremos essa live amanhã Às 19h30 Mas segunda-feira não estaremos aqui Mas estaremos 8h 20h orando Junto com o povo Para que a nossa nação Seja salva Seja curada Seja sarada E nós precisamos Dessa união do povo Nós precisamos Compartir um com o outro Avisar Olha, chegou o momento Da oração Chegou o momento De unirmos as nossas forças Porque nós somos cristãos Que não podemos desistir Da batalha Nós somos soldados Nós somos embaixadores De Cristo E precisamos sim Buscar a presença de Deus Buscar e mostrar Para a humanidade Que esse Deus existe Esse Deus precisa Agir no meio de nós E nós somos Louvamos a Deus Por isso Porque eu e você Temos a fragança Pela tua palavra Pela tua vida A cada dia mais Nesse momento Um momento De reflexão E oração E eu quero colocar A minha mão Em cima Dessa palavra Que eu vou ministrar hoje Estou sentindo Deus Aqui já Sei que Deus Vai falar Ao teu coração E ao meu coração A cada dia A cada dia Que vamos Falando de Deus Falando de Jesus Deus sempre tem o melhor Para mim e para você Amantismo e eterno Deus Neste momento Senhor Deus Que vamos Senhor Deus Ministrar a tua palavra A muitas pessoas Que estão nos assistindo Pelo Brasil E por todas as partes Do mundo Senhor Venha abençoar A cada irmão A cada irmã A cada um Senhor Que participou Neste momento especial Nós sabemos Senhor Deus Que muitas pessoas Precisam de ti Da tua graça Do teu poder E da tua glória Por isso Venha abençoar as famílias Senhor Venha abençoar Muitas pessoas Venha abençoar O teu povo Venha proteger Cada família Agora que crê Na tua palavra E eu coloco As minhas mãos Sobre a tua palavra Neste momento Senhor Sobre a palavra Que vamos pregar A palavra Que vamos trazer De reflexão A todos estes Povos Que estão nos ouvindo Que cada um Senhor Possa ser abençoado E tocado Pela tua presença Que cada um Possa ser tocado Pela tua unção Que todo mal Contra a tua igreja Senhor Não venha prosperar Que todo mal Contra o teu povo Não venha Senhor Se consumar Porque a tua presença O teu poder E a tua palavra Nos diz Que tu protegerá O teu povo Aqueles que obedecem Aqueles que estão Senhor Deus Na tua direção Que estão Longe do pecado Longe De todas as coisas Imundas Deste mundo Que estão Procurando Fazer o melhor Te servindo Te adorando Te glorificando E te exaltando Eu quero pedir Senhor A tua presença Na vida De cada um deles Em todos os lados Em todas as casas Aonde está uma pessoa Me ouvindo através Deste culto Senhor Que estamos transmitindo Nesta noite Ao teu povo Que tudo possa ser Senhor abençoado Em todos os cantos Senhor 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 Que eles possam Que a tua palavra Diz que a última palavra Vem do teu coração Para o teu povo E nossa noite Senhor Eu quero trazer Uma palavra de reflexão Para a tua igreja Senhor Venha abençoar Cada um Neste momento Senhor Eu peço Senhor Sobre cada um Sobre a família brasileira Sobre a igreja brasileira Sobre todos Senhor Deus Aqueles que te buscam Que te louvam Que te engrandecem Que te adoram Deus maravilhoso Eu quero abençoar Senhor Aos obreiros Deste Brasil Aos pastores Deste Brasil Aos caminhoneiros Senhor Que estão nas estradas Senhor Levando o alimento Trazendo o alimento Guarda Protege Ajuda Aos médicos Que estão nos hospitais Aos enfermeiros Aos auxiliares De enfermagem A todos os trabalhadores Que trabalham nos hospitais Senhor Cobre eles com teu sangue Não deixa eles Morrerem com este Senhor Coronavírus Com esta peste Senhor Que está vindo Sobre a nação brasileira E todo mundo Tu és o Deus Que pode guardar Cada enfermeiro Cada médico Senhor Tu és o Deus Que pode proteger A família brasileira Senhor Deus Todo teu povo Senhor Neste momento Nós clamamos Nós clamamos Nós clamamos Nós pedimos a ti Senhor Deus Com a autoridade do céu Sobre a vida de cada um E segundo a tua palavra Senhor Deus Eu suplico a ti Cobre nós Com o teu sangue O teu sangue Tem poder O teu sangue Tem poder Senhor Sobre as nossas vidas Protege a tua igreja Protege Senhor Cada um Este Senhor Deus Esta pessoa Que está me ouvindo Esta família Que está me ouvindo Este pastor Que está me ouvindo Este obrero Que está me ouvindo Senhor Cobre ele com teu sangue E a benção agora Que ele possa Senhor Deus Receber esta palavra Que tu tens para as nossas vidas Em nome de Jesus É uma alegria É uma alegria Neste momento Nós estarmos aqui com você Nós vamos já Aí dentro de alguns segundos Minutos Iniciar uma palavra Se você quiser pegar Se você quiser pegar a tua Bíblia Nós estamos felizes Com todos que estão conosco Aqui Temos muitas pessoas Que estão aí nos acompanhando Né Muitas pessoas pelo Instagram Muitas pessoas pelo Facebook E nós vamos adorar ao Senhor Porque Deus tem uma palavra Através da minha vida Para a tua vida Eu não sei o que você precisa Eu não sei qual é a tua necessidade hoje Eu não sei o que você necessita E o que você precisa Mas alguma coisa Eu sei que Deus tem O que você precisa Uma palavra especial A tua vida E eu nesta noite Queria que você abrisse a tua Bíblia No livro de Provérbios No capítulo 16 E o versículo de número 1 Ah Se eu pudesse Estar Agora na igreja Falando para uma multidão O meu coração chora Eu sei que a saudade do templo Agora faz falta Quantas pessoas podiam estar adorando Quantas pessoas podiam estar exaltando Quantas pessoas podiam estar de joelho No templo No tabernáculo Mas Só damos valor naquilo que perdemos Perdemos hoje Em muitos lares Pessoas estão pensando Que estão presas Que estão em uma cadeia Que estão Fadigados de estar em casa Adore a Deus Porque você tem um lar Adore a Deus Adore a Deus Adore a Deus Porque você é feliz Adore a Deus Porque você tem uma família Adore a Deus Porque você tem uma mesa De jantar Para jantar Adore a Deus Porque você tem comida Na tua casa Adore a Deus Porque você tem saúde Adore a Deus Porque vocês tem vida Adore a Deus Porque você tem internet Adore a Deus Porque Ele te ama Por isso Não temas Deus está contigo A Bíblia diz Em Provérbios capítulo 16 Em versículo 1 Do homem são as preparações Do coração Mas do Senhor Vem a última palavra Do coração Procede as saídas da vida Mas a última palavra Vem do Senhor Jesus Cristo E as vezes eu olho Para as pessoas Estão preocupadas Desesperadas E eu louvo a Deus Porque eu tenho uma esposa Eu louvo a Deus Porque eu tenho dois filhos Eu louvo a Deus Porque eu sou pastor Eu louvo a Deus Porque você está me ouvindo Eu louvo a Deus Porque eu sou pastor De uma igreja Eu louvo a Deus Porque eu tenho voz Para ministrar Uma palavra ao teu coração E eu sinto Deus Nesse momento Sabe por quê? Porque eu sei Como diz a minha esposa Deus me ama Mas Deus ama você também Por isso a palavra Nos dias vem clara Que o ladrão Vem para matar Mas não mata O escolhido Quando olhamos Para esta palavra Sabe por quê? Porque a última palavra Vem do Senhor Jesus Cristo Se Jesus falar Que você não vai morrer Você não vai morrer Sabe por quê? Porque quem tem A última palavra É o Senhor Se muitas pessoas Falam para você Não vai ter jeito mais Se muitas pessoas Olharem para você Dizendo Não tem como você vencer Mas você vai entender Que através Da palavra do Senhor Ele tem a última palavra Talvez você esteja aí Sempre espiritualmente Com sede espiritual E eu quero te dizer Hoje aqui Deus tem água Para você beber Deus tem palavra Para você beber E eu sei que às vezes Me faltam Palavras De carinho De amor De estar perto Dos irmãos Abraçar você E dar aleluia E te dar glória Mas diante desta palavra Eu queria agradecer A Deus pela tua vida Eu queria agradecer A Deus pela minha vida Nada acontece Se Deus não permitir A palavra de Deus Diz bem clara Nesta noite Neste lugar E eu sei Que tudo Está Às vezes Quer falhar Até a nossa voz A tosse vem A coceira na garganta vem Para que eu não prague Esta noite Mas eu quero Orar neste momento Por você Através desta mensagem A cada minuto Que se passa Muitas pessoas Estão morrendo Na Itália No Brasil E no mundo Mas quantas pessoas Estão morrendo De fome Quantas pessoas Estão morrendo Sem salvação Quantas pessoas Estão morrendo Sem um abraço Quantas pessoas Estão morrendo Sem ouvir esta palavra Deus Deus ama Deus ama Deus ama É dos momentos Mais difíceis Da nossa vida É que nós olhamos Para um lado E para o outro E não entendemos Que precisamos Às vezes De um lenço Precisamos Às vezes De uma toalha Precisamos Às vezes De algo Para secar As nossas lágrimas E eu sei Que muitas pessoas Não tem lágrimas Neste dia Porque já foram Embora Já não tem mais futuro Porque já foram Embora Eu creio Que Deus Tem o melhor Para a tua vida E eu queria Que você Fechasse os seus olhos Aí na tua casa Por um minuto E refletisse Por um minuto só O que seria De nós Sem Jesus O que seria De nós Sem A graça O poder E a glória As vezes Nós Se emocionamos E não entendemos O que precisamos Falar O que precisamos Ouvir O que precisamos Hoje Estar Preparado Mas eu queria Entrar aqui Na palavra Do Senhor A última palavra De Faraó A Moisés Em Êxodo 10 E 28 Quando Faraó Fala a Moisés No dia Que vires O meu rosto Novamente Você morrerá E Moisés Olha Para Faraó E diz Dissestes bem Porque A última palavra Vem do Senhor Vem do Senhor Vem do Senhor Ó Faraó Eu até imagino Eu até imagino Moisés Naquela hora Com a força No seu pulmão No seu coração Falando Aquele rei O todo poderoso Paraó Porque Paraó Fala para Moisés Se você olhar Se você olhar O que é O que é O que é abaixo disso, por isso, se coloque na presença, se coloque na direção de Deus, deixa Deus deixar a última palavra para a tua vida, deixa Deus trazer a última palavra para a tua história, deixa Deus trazer a última palavra para aquilo que você necessita, então Moisés fala ao povo, o Senhor pelejará por vós e estareis quietos, porque o Senhor luta por nós, é na santificação, é na justificação que Deus luta por nós, porque Ele é justo e juiz, Ele é abençoador, Ele é protetor, Ele é galado a dor, mas precisamos ser, entender que Deus é maior, às vezes não enxergamos Deus nas pequenas coisas, às vezes esquecemos que Deus pode estar em um relógio, esquecemos que Deus pode estar em um relógio, mas cremos que Deus pode mudar a tua história e a tua vida, tudo está nas mãos do Senhor para te abençoar, tudo está nas tuas mãos para te ajudar, e eu creio a cada dia que essa resposta vai vir para a tua vida, que essa resposta vai vir para a tua história, que essa resposta vai vir para aquilo que você necessita, se você pudesse pegar um relógio agora e olhar para ele, o que você poderia ver no número um? Eu me lembro de um irmão que quando ele foi desafiado por uma pessoa, o que ela poderia ver em um relógio, simplesmente um relógio, porque ela falava que ela via Deus em tudo, ela via Deus na família, ela via Deus no seu filho, ela via Deus no seu esposo, ela via Deus na rua, ela via Deus no sol, ela via Deus nas estrelas, ela via Deus nas nuvens, ela via Deus na natureza, ela via Deus em todos os seres viventes, ela via Deus na própria pessoa que estava indagando ele, e a cada dia nós sabemos que Deus pode abençoar a tua vida, a cada dia Deus pode abençoar a tua história, a cada dia Deus pode abençoar aquilo que você necessita, mas precisamos enxergar Deus mais, queremos neste momento, glória a Deus, pegando a cada dia, dobrando nossos joelhos, agradecendo a Deus pela palavra, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, se você olhasse pelo número um, você poderia dizer que você via Deus? No número dois, veja dois caminhos, no número três, você via o Pai, Filho e Espírito Santo, no número quatro, você via os quatro querubins, no número cinco, você via o nome de Jesus, no número seis, você via, sabia que Jesus sempre está no meio, no número sete, você vê o número da perfeição, no número oito, você vê a família de Noé, no número nove, você vê os nove dons espirituais, no número dez, você vê os dez mandamentos, no número onze, você vê os onze discípulos fiéis a Jesus, mas no número dois, e aí eu paro, está chegando a hora final da igreja na terra, Deus está cumprindo as suas promessas, nos últimos tempos, você viria pestes, fomes e terremotos, e nós estamos vendo fome, pestes e terremotos nos últimos tempos, a palavra de Deus está se cumprindo, mas a última palavra, para a minha vida, e para a tua vida, está para acontecer, que é o arrebatamento da igreja, e aquele irmão olha para aquele homem e diz, estamos chegando na hora final, o número doze aponta para cima, o número doze está apontando para o céu, o número doze está dizendo, eu estou voltando para buscar a minha igreja, mas eu tenho a última palavra para a minha igreja e para o meu povo, que me serve de verdade, por isso se você estiver com a tua vida, mais ou menos, comece a colocar um tempero nela, Jesus Cristo está voltando, Deus está voltando para buscar a sua igreja, sim senhor, e Deus vai te abençoar grandemente, sabe por quê? Porque a última palavra vem do Senhor para a tua vida, olhando para a palavra, então disse o Senhor nós é, diga aos filhos de Israel que mate, porque eu tenho a última palavra, por isso eu te digo nesta noite, levanta a tua cabeça e mate, levanta os teus pés, sacuda a poeira, dá um pulo de vitória, dá uma glória a Deus, dá uma aleluia, e fale, nós somos vencedores! a glória a Deus, eu senti a tua presença e a graça de Deus aqui do meu lado, às vezes eu falo, será que nós vamos passar por tudo isso? Mas o Senhor fala, não temas meu filho, eu tenho a última palavra, e eu olho para esta palavra, e vejo o quanto Deus está fazendo, às vezes nós estamos em situação de desespero, o povo de Israel estava em situação de desespero, chegou em frente ao mar vermelho, Deus colocou o anjo do Senhor à frente de Israel, e logo em seguida vinha o povo de Israel, Deus nunca manda você marchar sem não colocar o anjo à tua frente, Deus sempre está limpando o caminho para você trilhar, Deus sempre está limpando o caminho, está planeando o caminho para você baixar, Deus sempre está falando para você, eu tenho o que você precisa, eu tenho o que você necessita, o mar está à tua frente, a dificuldade está à tua frente, o coronavírus está aí, mas Deus tem a última palavra para a tua vida, e se Deus não der a última palavra, não vai nada te acontecer, sabe por quê? Porque você tem a presença do Espírito Santo, você tem a presença de Deus na tua vida, você tem a marca do Calvário, você tem o olho, da essência do olho sobre a tua vida, que falamos ontem, por isso, às vezes, nós vemos que o inimigo nos coloca em situação de desespero, coloca o mundo em situação de desespero, a mídia te coloca em situação de desespero, os canais de televisão te colocam em situação de desespero, mas a única coisa que eles não sabem que quem tem a última palavra é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo tem a última palavra, o Senhor Jesus Cristo tem a última palavra para a tua vida, a situação de desespero, às vezes, não leva a tomar palavras de poder, de alegria e de dificuldade, talvez o desespero faz você orar mais, talvez o desespero faz você ler a Bíblia, talvez o desespero vai fazer você confessar os seus pecados a Jesus e ao seu pastor, talvez a situação de desespero vai fazer você ir para o teu guardo, ler a palavra, ler a Bíblia, orar de joelho, talvez a situação de desespero, da falta de alimentação, de falta de comida no teu lar, vai fazer você jejuar esta semana, talvez a situação de desespero, da falta de dinheiro, da falta de trabalho, vai fazer você lembrar de Deus, mas vou chamar que você possa ter a essência do calvário, a essência daquele que pode todas as coisas, e acreditar que ele tem a última palavra para te ajudar a caminhar, se olhamos para a Bíblia, nós lembramos da viúva de Serepta, ela não tinha nada em casa, senão um pedaço de pão e uma botija de azeite, mas a palavra diz assim, porque assim diz o Senhor, a farinha da panela não faltará, e nem diminuirá a botija de azeite, porque a última palavra vem do Senhor, nada vai faltar na tua casa, se você crer, nada vai faltar na tua vida, se você crer, nada vai tocar em você, se você crer, mas precisa você crer que sempre o Senhor tem a última palavra, glória a Deus Senhor, a última palavra também, na casa de Jairo, quando os discípulos falaram, não incomode o mestre, pois a sua filha já está morta, mas Jairo não, a minha filha não está morta não, sabe porquê? porque Jesus está aqui, Jesus está perto de mim, e ele tem a última palavra, e Jesus diz ao oficial da sinagoga, Jairo, não temas, crê somente, sua filha apenas dorme, porque eu tenho a última palavra, a tua filha apenas dorme, ela não morreu não, será que você hoje, pode estar em dificuldade familiar, em dificuldade no teu casamento, em dificuldade ministerial, em dificuldade na tua empresa, em dificuldade na tua trajetória, mas eu quero te dizer, se você crer, se você crer, se você crer, Deus tem a resposta para a tua vida, porque ele tem a última palavra, quando olhamos, fala a Bíblia ainda, quando os sacerdotes de Pilatos, chegam com a última palavra, pensando, que tinham a última palavra, e disseram, por três dias, ninguém, pode roubar, o corpo de Jesus, porém a última palavra é do Senhor, depois de três dias, eles chegam lá, e perguntam, onde Jesus estava, dormindo, enterrado, depois da crucificação, e você chega lá hoje, e ele não está aqui, ele já ressuscitou, sabe por quê? Porque depois de três dias, o anjo do Senhor diz, ele não está aqui, ele já ressuscitou, por isso, sempre Deus tem a última palavra, eles guardaram o túmulo, eles guardaram o corpo de Cristo, e depois de três dias, o Todo-Poderoso, ressuscitou, para dar a vida minha a você, para nos proteger, para nos ajudar, para interceder junto do Pai, para interceder junto do Deus de Israel, hoje eu olho para a última palavra, e vejo concluindo essa mensagem, Deus tem um plano de vida, para cada um de nós, a vontade de Deus, é que todos os povos se salvem, a vontade de Deus, é que cada um se salve, o plano de Deus, nunca deixa de acontecer, porque a última palavra, vem do Senhor, o adversário do escolhido, o adversário do plano, ele tenta tirar as nossas forças, mas Deus te dá força, Deus te dá paz, Deus te dá saúde, Deus te dá alegria, Deus tem a última palavra, para aquilo que você necessita, Deus tem a última palavra, para aquilo que você precisa, Deus tem, uma palavra importante, para você hoje, para Deus, o escolhido, é você, e você é importante para Deus, o adversário, é ninguém, maior é o que está conosco, maior é o que está conosco, que você possa bater a mão no seu peito aí, maior é aquele que está conosco, não é Vazoroni? Maior é aquele que está conosco, ele sim pode nos abençoar, nos ajudar a vencer, por isso o plano, só acontece, se o escolhido estiver no lugar certo, Deus pode ajudar o escolhido, entrar na posição certa, e deixar Deus agir, deixa Deus agir na tua vida, deixa Deus agir na tua história, aquele que crê não se apresse, a última palavra, vem do Senhor, Passora Helena, faz essa oração, de agradecimento a todo esse povo, maravilhoso, vamos orar neste momento, agradecendo, por este momento que passamos, a adoração, louvando ao Senhor, que é um momento especial, um momento importante, cultuamos ao Senhor, está chegando ao final, mas eu creio que Jesus vai continuar com você também, que amanhã temos mais, vamos compartilhar, vamos avisar nossos amigos, para poder cultuar conosco, para a gente não deixar essa comunhão, de estar adorando ao Senhor, mesmo que estamos no tempo, mas temos essa oportunidade, de adorar ao Senhor, oramos então, neste momento, Senhor eterno Deus, nós te louvamos, Deus maravilhoso, te agradecemos Pai, por essa doce palavra, que vem de encontro, ao nosso coração, te louvamos Senhor, por saber que a tua presença, do teu Espírito, se encontra conosco Pai, que sejamos um canal de bênção, para as pessoas, que a nossa voz, chegue até adiante, a cada casa, que vai de encontro ao coração, as necessidades, que venha suprir, aquilo que precisa, que sejamos um canal de bênção Senhor, porque nós estamos aqui, viemos para abençoar, e somos abençoados Senhor, nós te louvamos Jesus, por tudo, por esse momento, por essa integração, que podemos falar, com o povo de Deus, através desse, pela internet Jesus, não estamos no tempo, mas estamos aqui, adorando, confiando, e eu encorajo você amanhã, que convide um amigo, para estar conosco, adorando ao Senhor, buscando a sua presença, e a sua paz, e estamos gratos a Deus, por tudo que temos passado, por esses momentos Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, abençoar cada família, cada lar Senhor, que a tua presença, permaneça com eles, nós te damos gratos a ti, vamos te agradecer, em nome de Jesus, leve a tua vitória, tua bênção, esteja contigo, em nome de Jesus, e a última palavra é, do Senhor Jesus Cristo, a última palavra vem do Senhor, a última palavra vem do Senhor, que alegria estar com você, até este momento, que Deus possa abençoar, todos os nossos irmãos, que estiveram conosco, o irmão Paulo, e a irmã Jessi, a irmã Janete Pereira, a irmã Nair, também, a nossa irmã, Ana Xavier, lá de Maringá, que maravilha, que Deus possa abençoar, a irmã Edileusa, a irmã Cleice, a irmã Jane Rodrigues, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, a irmã Ana Maria, que Deus maravilhoso, né, estamos muitos irmãos aí, o irmão João Marques, que Deus possa abençoar a tua vida, irmão Valdinei Nelo, que Deus possa abençoar a tua vida grandemente, também, nós queremos agradecer, né, por esta, para todos vocês que participaram conosco, que estão aqui conosco, que Deus possa abençoar a vida de vocês, por tudo que fizeram, tiveram conosco aí, muitos irmãos pelo Instagram, né, estão aí conosco, louvando ao Senhor Jesus Cristo, vamos ver se nós chegamos mais perto aqui, para enxergar os nossos irmãos, a irmã Edigrefe, né, deixa eu chegar mais perto aqui, Gabriel Henrique, levanta um pouquinho aí, esse celular do, está conosco a irmã Sônia Lima Dutra, lá aqui pelo Instagram, que maravilha, a irmã Edigrefe, o Mário Divo Lima, que maravilha, que bênção, a irmã Tainara Xavier, né, que estão aí conosco, muitos irmãos através, né, destes minutos finais, que estamos aqui agradecendo a Deus pela tua vida, que Deus abençoe a irmã Rosana Xavier, a irmã Léa Machado, a irmã Sandra Pereira Nunes, que estão aqui conosco, que Deus possa abençoar a tua vida, Mão Jair José, lá de, é, da cidade de, meu Deus, que maravilha, que podemos acompanhar todos os nossos irmãos aqui,